Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Estamos fazendo aqui uma instalação aqui nessa cozinha americana. Está faltando aqui o balcão na parte de baixo, que é nessa altura aqui da parte branca. Mas aqui quero ensinar para vocês esse vídeo como instalar essa LED aqui que pode ser colocada tanto em estrutura de madeira quanto faz gesso. É usado mais em gesso até esse modelo aqui, mas essa questão da molinha aqui ó, tem gente que não sabe usar, inclusive eu não sabia, procurei um vídeo no YouTube para poder instalar essa molinha que eu não entendia como funcionava. Mostra aqui de perto. Essa aqui já está pronta, ó. Ó como que ela é. Depois você vai pôr ela aqui para cima, as duas ó, vai encaixar lá na abertura lá, automaticamente ela vai chamar para cima, a LED vai dar um acabamento. Aí para você colocar, talvez eu nem consigo colocar essa aqui assim. Eu estou com o dedo no meio dele aqui, já coloquei umas três ou quatro, mas é aqui ó, você vai, essa molinha aqui ela tem que pegar aqui atrás ó, para ficar como essa aqui ó. A molinha fica aqui para trás e outra aqui para fora. Só que isso é, aí você forra ela com um paninho aí galera, para não estragar o acabamento da sua LED, dependendo da estrutura onde você vai apoiar isso ali, pode acabar arranhando. Então, você vai fazer isso aqui ó, puxa para trás, encaixa aqui um lado, e pôr bastante força. Aí ó, consegui encaixar. Certo? Então aqui ela já deu pressão. Aí você vem aqui ó, vou colocar aqui, ainda falta fazer a ligação, mas só para vocês verem aqui a questão do encaixe. aqui ó, aqui ainda falta ligar o fio lá, mas só para vocês verem como que encaixa ela, né? Apesar que eu já mostrei lá, mas vamos fazendo a prática aqui ó. Vai colocar para cima os dois ó. Isso, vem aqui agora ó. Só jogar ela aqui ó. Ó, automaticamente o acabamento como que fica. Falou pessoal, então se tivesse ligado aqui, já conectado aqui na nossa rede, aí lá tem o interruptor, só apaga lá, como se fosse uma luz normal, vai apagar e acender. Depois de muito trampo, essa bancada está pronta aí, se quiser tomar um café aí, se tiver, se o Dona Maria tiver feito já lá do lado de dentro da cozinha, já dá para comer um cafézinho aí galera. Foi de tempo, acho que merece, merece aquele like, merece aquele like, só para fechar ó, deixa eu me sentar um pouquinho né, me sentar um pouquinho aí, para você regular a altura, desce mais. Falou galera, espero ter ajudado, quem gostou do vídeo, deixa aquele like mais uma vez, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber todos os nossos vídeos aí. E o próximo vídeo do canal, vai ser explicando para vocês, como você tirar as medidas, para estar fazendo sua própria bancada aí. Eu nunca fiz isso aqui antes na minha vida, eu nunca fiz nenhuma cadeira, nunca, quem me conhece sabe disso. E eu com força de vontade, graças a Deus, consegui fazer e deu certo, gostei muito do resultado aí. Vamos ver aqui a lâmpada, está pegando aí Miriam? Tá. Coloquei duas redes separadas, uma é do Luce, se quiser deixar só as LED, se quiser as duas deixa tudo aceso, ou se quiser deixar só o Luce aceso, também você tem a sua opção. Falou galera, é isso aí, até o próximo, fiquem com Deus, obrigado por assistir o vídeo até agora.